Ameaçar é coisa de bandido, né? Quem tem que fazer vai e faz, quem tem justificativa justifica, quem tem argumentos mostra nos argumentos. Agora, ameaçar é uma coisa, pra mim ameaça é coisa de bandido. Igual a V. Excelência recebeu aqui nesta casa, no momento ímpar desta cidade, né? E usou esse plenário aqui, de onde estou falando neste momento, pra dizer, usou até uma expressão que vai ficar marcada, aliás, já está registrada nos avais nesta casa, ficará para a história. Ameaçar não. Ameaçar não. Isso não. E V. Excelência sabe o que estou falando. Que ameaça é uma coisa deplorável, né? Então, isso passou. E como tudo passa, a mesma maneira de tratar as coisas que o governo lhe dá, mas nem por isso eu deixo de ter as minhas opiniões. Né? E dei uma entrevista a um blog, uma entrevista muito serena, muito tranquila, onde eu dei as minhas opiniões, que são públicas, públicas, com muito respeito, sem tripudiar sobre ninguém e sobre nenhum comportamento que o PMDB possa ter tomado, e eu poderia fazê-lo, né? Teria os meus motivos pessoais para fazê-lo e não fiz. Porque essa não é a minha característica, o meu jeito é tranquilidade e eu mantendo a mesma tranquilidade de sempre, como estou tentando manter agora, né? E uma entrevista completamente serena, sem tripudiar, muito respeitosa, muito respeitosa, e as pessoas que puderam ver, sabem do que eu estou falando, né? E, paz, Pedro Miriam. No sábado, o PMDB faz uma reunião de seus candidatos, já candidatos, numa reunião de trabalho, e parte da reunião foi utilizada para dizer que eu dei uma entrevista, que eu degredi a imagem do PMDB, que eu falei mal do candidato que faz parte da coligação, que o PMDB faz parte da coligação, e que iam expulsar o vereador Mário Goteoso do partido. E quando a gente pensa que deu quase tudo, porque a gente nunca vai ter tudo, não fica com a reunião, eu me deparo com uma situação dessa, porque eu dei uma entrevista, dei a minha opinião, o vereador Caio Silva, a minha opinião pessoal, e que, aliás, eu já dei para as pessoas que eu citei na entrevista, não falei nada de novo, absolutamente nada de novo, mas eu não posso dar minha opinião, porque o partido disse que vai me expulsar, que a executiva do partido, entender, a executiva nacional, estadual, sei lá qual é, vai expulsar o vereador Mário Goteoso, porque ele deu uma entrevista, e colocou nessa entrevista, vereador Miguel, a sua opinião pessoal, se o cidadão não pode ir bem, ir bem, não pode dar a sua opinião pessoal, o que poderemos fazer, vereador Caio Silva? Que vossa excelência, há uma semana atrás, e vossa excelência, vereador Piuí, foram expulsos do partido, porque votaram, vereador, com a sua consciência, e o vereador Paulo foi muito feliz, na sessão seguinte do acontecimento, fez uma explanação digna, pontuou exatamente o que aconteceu, e o vereador Rolet também o fez, vossa excelência foi expulsos, porque votaram, que a dor gostou da sua consciência, num processo, que espero que essa cidade nunca mais passe, pelo qual nunca mais passe, agora eu, segundo palavras do Pinheiro, que está aqui no plenário, que é dirigente do PTB, disse aos vereadores, aos candidatos vereadores, que o partido vai expulsão, para normar o votão, porque ele deu uma entrevista, para o blog do Pisciteiro, do Rolinho Pisciteiro, e do Carlos, e se a nota pega, como é que nós vamos ficar aqui, ninguém pode mais falar nada, porque o partido vai expulsar, agora é porque Deus, sou opinião pessoal, sacramento, pelo amor de Deus, onde que nós estamos, onde que as pessoas, que se colocam como dirigentes partidários, como que elas se colocam como dirigentes partidários, que não tem a mínima noção do que está falando, a mínima noção, não é possível uma coisa dessas, agora nós precisamos ficar mudo, o governador Raul, que tem conduzido essa casa, com uma eficiência notável, tem falado em vez aqui, da democracia, do espaço democrático, de que a bordaça acabou, mas eu acho que não acabou, seu presidente, não acabou, gostaria de estar aqui, falando dos projetos, que nós já aprovamos nessa casa, de minha autoria, de autoria de todas as vossas excelências, mas tenho aqui que usar, para fazer um desabafo, um desabafo, né, as pessoas deveriam estar ouvindo, outras coisas, não que vão expulsar, o governador Marcos, que podem expulsar, que cogitar, falar, franco e abertamente, numa reunião, que, porque eu dei uma entrevista, e me dê minha opinião, não é fácil, meu amigo, é que a sua excelência fala, que aqui, nessa casa, acontecem, coisas e coisas, é uma pena, viu, meu presidente, eu estava usando a tribuna, para fazer um desabafo, dessa natureza, mas, fiquei pensando, falei, nossa, eu vou me posicionar, vou falar a respeito, desse ocorrido, ou vou passar, deixa para lá, deixa para lá, não é possível, né, tudo tem limite, tudo, até a minha serenidade, a minha calma, tudo tem limite, tudo, e eu sou feito, de carne e osso, que nem todos nós aqui, carne e osso, não é, não queira que eu seja, o bom samaritano, porque eu não sou, não tenho a pretensão de ser, então, nós temos que ter respeito, nas coisas, e se vai fazer algo, vai tomar uma providência, e torna, torna a providência, faça, não já!